Gosta de ver o seco, pega fogo, pede perdão pra fazer de novo, sempre sente indisposição No lugar de um coração tem um labirinto, desconhece o próprio instinto, é mala, nunca dá pra contar Ah, nem a sombra aguenta a sua companhia, ah, bagunça aquilo que não devia Prefere estar enganada, serpente toda enclausurada, viver assim é sem noção Em tudo se mete, em tudo dá opinião Confia em piloto automático, ela torra o salário, pôr um pouco de atenção A primeira vista é deslumbrante, aberta e instigante, só pra depois contrariar Ah, nem a sombra aguenta a sua companhia, ah, bagunça aquilo que não devia Prefere estar enganada, serpente toda enclausurada, viver assim é sem noção Em tudo se mete, em tudo dá opinião Em tudo se mete Sim senhora, é só se for agora Sim senhora, é só se for agora Sim senhora, é só se for agora Ela chega, entra na roda, pega e sai fora Prefere estar enganada, serpente toda enclausurada, viver assim é sem noção Em tudo se mete Prazeria está enganada Se é pinte doida, enclausurada Viver assim é sem noção Em tudo se mete Em tudo dá opinião Em tudo não dá um minuto Em tudo se mete Em tudo dá opinião Em tudo não dá um minuto Em tudo dá opinião Em tudo dá opinião Em tudo dá opinião